Como ter certeza que aquele telefone que você vai comprar no exterior vai funcionar normalmente aqui no Brasil? Eu já escrevi sobre isso no blog, mas eu ainda recebo muitas dúvidas parecidas de gente que está pensando em comprar um telefone fora do Brasil, mas está com um pouquinho de medo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo mostrando duas coisas que você tem que olhar antes de comprar um telefone fora do Brasil. Fala pessoal, eu sou o Igor do FaixaMob e se você está pensando em trazer um telefone de fora, saiba que é muito simples você garantir que ele vai funcionar aqui. Basta você olhar duas coisas. A primeira delas é ter certeza que esse telefone está desbloqueado para qualquer operadora. A gente aqui no Brasil já perdeu um pouco o costume de olhar isso, porque no passado, vocês devem lembrar, as operadoras vendiam celulares bloqueados. Aí veio uma determinação da Anatel e agora as operadoras não podem mais vender celular bloqueado. Só que quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa, a realidade é outra. Lá, as operadoras ainda vendem celular bloqueado. Elas mandam e desmandam no mercado. Então, você tem que ter esse cuidado. Se você vai numa loja tipo Best Buy, Fry's, essas lojas normalmente vendem celulares bloqueados. No meu caso, eu compro sempre celulares Lumen, celulares Microsoft. Então, eu vou na própria loja da Microsoft, lá eles já vendem celulares desbloqueados. Na Amazon, você também encontra celulares que têm a nomenclatura Unlocked, que são celulares desbloqueados. E aí, alguns revendedores, enfim, você tem que pesquisar um pouco, mas sempre ter essa preocupação de olhar se o celular está desbloqueado para qualquer operadora. A segunda coisa que você tem que olhar é se a frequência desse aparelho tem o 4G do Brasil. Pode parecer um pouquinho complicado, mas não é não. É muito fácil. Cada país, cada operadora usa uma frequência diferente de 4G. Aqui no Brasil, todas as operadoras usam o 4G 2600. Ou, como é chamado também comercialmente, é a banda 7 do 4G. É o LTE 7. Como é que você sabe se o seu celular que você está querendo comprar fora tem essa banda? Tem essa característica da frequência do nosso 4G? É muito fácil. Basta você olhar na caixa do aparelho. Eu estou aqui com a caixa do meu Lumen 950 XL, foi o último celular que eu comprei. E aí, aqui na caixa, tem as bandas 4G que ele suporta. Então, eu olho aqui, se tiver o LTE 7, eu posso ficar tranquilo que ele vai funcionar normalmente no 4G do Brasil. Fácil, não é? Gostou da dica? Se tiver alguma dúvida, é só mandar um comentário e se inscreva no canal, para ficar por dentro de tudo das novidades tecnológicas que eu sempre posto aqui no FaixaMob. Até a próxima, pessoal!